Então a gente tem esse lado aqui Que está a coisa mais linda que pode ter Nem eu esperava um resultado assim Porém a gente tem a nossa experiência Que é do lado de cá Que foi fazendo, testando E aqui não se encontra nem um pouco bonito Tem que tampar aqui Tira esse ferro daqui Colocar outro ferro mais para cima Fazer a coluna aqui Fazer a coluna ali Soldar aqui embaixo Então aqui tem muito serviço para ser feito Tudo que eu fiz do lado de lá Agora tem que fazer do lado de cá E assim a gente desmancha Que já está pronto Agora eu tiro isso daí E vamos fazer do jeito que tem que ser Que não é assim Aí já desalinhou a minha porta aqui Tem que alinhar ela de novo Mas vamos dar jeito Tirar isso daqui E a cada peça um novo desafio Soldei o meu talon aqui Do jeito que deve ser E aqui ó Vou precisar de uma peça parecida com essa Colocar ela aqui Para acertar isso aqui ó Desse jeito Aqui nesse lugar Ó então eu soldei aqui né Que eu vou precisar fazer um Um remendo aqui também E que eu acho que vai ser mais fácil Cortar o pedaço aqui ó E soldar uma outra chapa aqui ó Aqui está meio afundada aqui Está estranho aqui Quebrado aqui Então aqui eu vou cortar logo tudo aqui assim ó E põe um quadrinho aqui Que vai me dar menos trabalho Agora eu vou soldando né Tem que conferir aqui ó Está certinho ó Conferir ali Aí aqui eu vou fechar esse buraco aqui E cortar aqui né Então Tenso Tenso Fechar isso aqui Cortar aqui E ajeitar isso aqui É vamos ter que ajeitar Mas você está vendo Tanto de coisa Que envolve uma porta só Tampa ali Tampa aqui Tampa ali Tampa aqui Tampa aqui Tampa aqui Tampa aqui Meu Deus Que coisa hein É muito remendo na mesma porta Rapaz É isso aí Prossiga Menino Mas foi serviço aqui Viu Mas está remendado aí A nossa porta Ó Exatamente isso Vamos terminar Ó Foi soldando aqui Ó Ó Então está soldado aqui Essa coluna Soldado essa coluna Ó Agora vamos lixar E ver o que que dá Para melhorar Vai Desse jeito Ó E está aí ó Já fizemos a nossa coluna Olha só como melhorou Ficou chique né Então ainda está faltando Soldar ali embaixo Naquele lugar ali Para prender a lata Na estrutura E tampar esses dois buraquinhos aqui Mas olha só Tinha um buraco ali Ó Foi tampado Vocês lembram aqui Nesse cantinho aqui ó Depois eu passo uma massa ali Lixo Dá para ficar mais lisinha Onde tem a solda aqui ó Porém eu não quis lixar Até ficar lisinho Para mim não Diminuir o reforço Da estrutura do carro né Então isso aí Eu posso tampar com massa Isso aqui ó Não tem problema nenhum Melhor tampar com massa Do que lixar até Acabar a estrutura do carro Eu acho que é assim Mas aí ó Então Ó nossa Nossa limusine Está tomando forma ó Está vendo Realmente está ficando Uma coisa espetacular Não está um carro Totalmente 100% Porque está sendo Feito em casa Por uma pessoa Que nunca fez isso Na vida Sem experiência E sem ferramenta Viu Detalhe Esquece não Mas está aí Nosso carrão Então agora Vamos tampar Esses dois buraquinhos Aqui ó Ó Já temos um buraco A menos ali ó Está vendo que coisa Agora eu fazia aqui ó Na parte de baixo Aqui ó Que é firmar Essa peça aqui ó Né Aqui do jeito que precisa ser Essa peça aqui Mas agora eu resolvi Mudar o jeito Né Porque parece que não ficou Do jeito que eu queria Porque do jeito que está aqui Eu não vou conseguir Dar acabamento Por baixo aqui ó Está vendo Do jeito que está aqui Eu não consigo Dar acabamento aqui por baixo Então eu tinha deixado Essa lata aqui né Mas eu vou tirar ela agora E fazer de metalão Igual eu fiz O lado de lá ó Que tem jeito de dar acabamento Desse jeito aqui Não tem como Eu vou tirar E para o acabamento Vim reto aqui ó Aí eu consigo Fazer direitinho Do jeito que precisa Do jeito que eu não consigo Então eu vou cortar A lata lá ó Cortar aqui E vai dar certo agora Ó Então vamos cortar Né Coisa sem projet Até assim Vai fazendo Desmanchando Fazendo Desmanchando Até dar certo Ó Tirei aqui ó Justamente Para ter acesso aqui ó Está vendo Agora eu consigo Ter acesso aqui É o que eu ia fazer Arrumar isso aqui ó Né Então Agora tem essa beiradinha aqui Que tem que tirar Tem que melhorar isso aqui ó Está meio feio Estranho aqui Desse jeito Eu arranquei isso aqui Foi até fácil Agora eu quero tentar Arrancar Essa outra peça aqui ó Está vendo Essas peças Tinha aqui Para não ficar Desse jeito aqui ó Será que eu consigo Arrancar? Mas pensa Num serviço Em ruim de fazer Estou cortando aqui E puxando com o alicate Vamos tentar tirar isso aqui Para ficar melhor Dar o acabamento Porque desse jeito aqui Não tinha como dar o acabamento Não consegui tirar Olha a situação Agora eu vou dar uma lixada aqui Nem melhorar isso aqui Aí ó Olha só como melhorou Agora tem como eu fazer O acabamento aqui ó Está vendo? Vamos fazendo e aprendendo Agora melhorou Dei uma escovadinha Na porta por dentro Mas depois eu vou passar Um limpar melhor O que for pintar Mas agora eu quero Soldar isso aqui ó Aqui a peça Não entra inteira Porque ela tem que ser Dividida Porque ela tem que Passar por baixo ali ó Se eu puser a peça Do tamanho certo Ela não entra aqui Então por isso Que a peça Está dividida Nós vamos soldar ela aqui ó Nem vai parecer Que está dividida Ó e olha só como melhorou Aqui por dentro ó Tirei aquela sujeira Que estava aqui na porta ó Organizei aqui Para ficar fácil Pintar na hora Que eu for pintar né Aí ó Deu uma ajeitada Aqui no negócio viu E agora a gente tem Uma missão aqui ó Fazer isso aqui Horroroso Como está Ficar bonito Esse está ali aqui ó A mola lá Ela está desencaixada E quando eu mexo aqui ó É lá na mola viu Nem o carro quebrando não Só porque vai alguém escutar Mas está certo Ó então ó Então eu tenho que fazer o que Reforçar isso aqui Porque aqui ó Ela está para dentro aqui ó Porque eu queria Prender a estrutura do carro Aqui ó E a estrutura estava mais Para o meio aqui ó Então agora eu já prendi A estrutura do carro nessa E agora eu quero prender aqui ó Para fazer um acabamento Mais bonito Porque deixei que está muito feio né Isso aqui ó Essa peça está presa nessa E essa estrutura Está presa nessa né E agora eu vou prender uma aqui ó Para ficar bonito Porque eu não podia prender só uma aqui de fora Porque eu tinha que prender aqui no meio Por causa da sustentação da porta Se eu prender só uma aqui ó Aqui no meio Ficar sem sustentação Então aqui tem que ter sustentação né Porque antes a peça fechava reta aqui ó Como a peça não vai fechar mais reta aqui Então agora eu vou passar aqui Um metalão direto aqui E vamos fazer Então vamos aqui É a nossa primeira dificuldade ó Essa peça aqui é reta Esse reto Só que essa daqui Ela não é reta ó Está vendo que ela faz Uma curva aqui ó Está vendo que coisa Então Eu vou ter que vir com ela reta Até aqui Dobrar ela Para ela fazer Esse mesmo Alinhamento aqui ó Se eu colocar reta aqui Para fechar reta aqui Funciona Mas vai ficar feio né Então eu acho que eu vou fazer isso Vou pegar a peça Dobre ela aqui E fazer um Negocinho pra cá Ó Então a ideia é fazer uma peça Que acompanha essa curva Aqui né Então agora eu tiro essa peça daqui E coloco ela aqui ó Aqui ó Aqui eu vou unir essa peça na outra aqui É para parecer uma peça só Vamos juntar isso aqui Juntar aqui E aqui ó Então vamos juntar isso aqui Então aqui ó Eu prendi essa peça daqui Nessa né Agora aqui ó A estrutura do carro Que onde fica a dobradiça Está presa nessa E essa daqui Está presa aqui Que está presa aqui ó Né Então está tudo preso aqui Ficou no formato quase igual Aqui ó O que vai acompanhar aqui ó Essa lata aqui ó Tá vendo Então agora eu vou fechar isso aqui ó Fechar aqui Né Para ficar mais resistente E mais bonito Principalmente mais bonito né Porque agora o resistente Está é aqui ó Agora a resistência está é aqui nessa peça Agora eu vou fechar aqui de lata Para ficar mais bonito Mas antes de fechar de lata aqui Eu tenho uma missão aqui ó Aqui esse buraco aqui é na calha Por dentro lá ó Aqui ó Tá vendo? Por cima aqui Depois eu vou tampar lá Então para ficar aqui não Porque a água cai dentro do carro Mas aqui ó Veja bem Eu tenho que fechar aqui do lado Para depois passar uma lata aqui ó Porque aqui é desigual O vidro vai encostar aqui ó Apoiar aqui E entrar aqui ó Aqui e aqui ó O vidro vai apoiar daqui O vidro é reto E aqui é curvo né Então fazer o que? Não dá para me fazer um vidro curvo em qualquer lugar Mas então primeiro eu vou passar essa peça aqui ó Até aqui no teto Vamos ver Peguei isso aqui ó E agora vamos pôr aqui ó Desse jeito ó Tá vendo como vai ser? Mas aqui no final eu preciso fazer um cortezinho lá Para ele entortar o jeito que eu preciso Então vamos cortar Então eu coloquei aqui essa peça ó Tá vendo? Agora eu posso fechar aqui ó Já tá feita aqui a estrutura de onde eu posso fechar ó Então agora fica mais fácil Agora eu vou pegar Pegando aqui ó Fechar ali Descer E fechar aqui Aí depois eu passo para cá Mas agora vamos fazer só esse meio aqui ó Só a coluna central Ó então o nosso modelo ó Aqui ó Nosso papel tá aqui Olha só Ó tá o buraco Pega o papel Coloca ele aqui ó Ó Sobe ele aqui Olha só Ó E vem até aqui e depois eu faço a outra ó Mas a princípio É desse jeito que vai ser Nossa peça No formato desse papel aqui Aí quando a gente tira o papel ó Fica o buraco Tá vendo? Que coisa Tá ruim de filmar para o sol lá né gente Então Mas é isso ó Então nossa peça ó Olha aí Essa é a nossa peça Mais uma peça aqui ó Aparecendo uma bota ó Tá vendo? Que coisa Vamos colocar essa peça bem aqui também ó Então agora tem duas peças aqui ó Aí Ó então cortei aqui a peça ó Láuzinho uma bota ó Vamos colocar lá para ver A nossa limusina E coloca aqui Nesse lugar aqui ó Olha a nossa lata reta tá aqui ó E é perigoso extra emprestar viu Rapaz É perigoso prestar Ó Então agora eu vou Dar uns pingos de solda aqui Para firmar no lugar E depois soldar Mas é isso aí ó Ó Soldei um pouco aqui ó Tá vendo? Tá quase concluído Ó tem baixo aqui que eu tenho que deitar no chão Para soldar assim ó De baixo para cima aqui ó Para dar certo tem que soldar de baixo para cima aqui ó Agora falta essa peça aqui Tem que cortar Ó Coloquei essa lona aqui que parece que vai chover Ó Nossa peça tá aqui ó Aí eu vou pegar ela e encaixar ela bem aqui ó Tá vendo? Ó Coloquei essa daqui Agora eu venho e encaixo essa aqui Desse jeito E é que vim Interrompendo nossa solda Olha só aqui Com ele Vem o que vem da limusine Esperar para ativerem Continuar soldando É isso aí É e agora é esperar né É isso aí É ou não dá para fazer nada mais não viu Uh Ou não dá para fazer mais nada É isso aí Tchau 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 Tchau